Amém. Aqui estamos nós reunidos em nome do Senhor e por isso eu convido você a deixar suas intenções de orações aqui nos comentários do vídeo. Desse jeito, estaremos todos orando uns pelos outros, unidos com nossa fé, fazendo o que o Pai nos pediu, orarmos uns pelos outros. Vamos começar este momento fazendo juntos a oração que o Senhor nos ensinou. Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. A oração da manhã Senhor, que desça sobre mim a vossa graça. Observar ou não a circuncisão não tem valor algum. O que vale é a fé agindo pela caridade. Leitura da Carta de São Paulo aos Galatas Irmãos, é para a liberdade que Cristo nos libertou. Ficai, pois, firmes e não vos deixeis amarrar de novo ao jugo da escravidão. Eis que eu, Paulo, vos digo que Cristo não será de nenhum proveito para vós, se vos deixar de circuncidar. Mais uma vez, atesto a todo homem circuncidado, que ele está obrigado a observar toda a lei. Vós que procurais a vossa justificação na lei, rompestes com Cristo, decaíste da graça. Quanto a nós, que nos deixamos conduzir pelo Espírito, é da fé que aguardamos a justificação. Objeto de nossa esperança. Com efeito, em Jesus Cristo, o que vale é a fé agindo pela caridade. Observar ou não, a circuncisão não tem valor algum. Palavra do Senhor Salmo do dia Senhor, que desça sobre mim a vossa graça. Senhor, que desça sobre mim a vossa graça e a salvação que prometestes. Senhor, que desça sobre mim a vossa graça. Não retireis vossa verdade de meus lábios, pois eu confio em vossos justos julgamentos. Senhor, que desça sobre mim a vossa graça. Cumprirei constantemente a vossa lei, para sempre, eternamente a cumprirei. É amplo e agradável meu caminho, porque busco e pesquiso as vossas ordens. Muito me alegro com os vossos mandamentos, que eu amo, amo tanto, mais que tudo. Senhor, que desça sobre mim a vossa graça. Elevarei as minhas mãos, para louvar-vos, e com prazer, meditarei vossa vontade. Senhor, que desça sobre mim a vossa graça. Dá esmola do que vós possuís, e tudo ficará puro para vós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas. Naquele tempo, enquanto Jesus falava, um fariseu convidou-o para jantar com ele. Jesus entrou e pôs-se à mesa. O fariseu ficou admirado, ao ver que Jesus não tivesse lavado as mãos, antes da refeição. O Senhor disse ao fariseu, Vós, fariseus, impais o copo e o prato por fora. Mas o vosso interior está cheio de roubos e maldades. Insensatos! Aquele que fez o exterior, não fez também o interior? Antes, dá esmola do que vós possuís, e tudo ficará puro para vós. Palavra da Salvação Momento agora de colocarmos nossas intenções. Abrir agora o seu coração ao Senhor. Converse com Deus. Conte ao Senhor o que se passa em seu coração. Suas necessidades, seus medos, suas aflições. O seu melhor amigo te ouve neste momento. Confie. Ele espera que você mostre a sua confiança nele. Agora é a hora da sua conversa íntima com Deus. Que Deus abençoe o seu dia e esteja com você em todos os seus caminhos. Amanhã estaremos de volta com mais uma oração da manhã. Se inscreva em nosso canal, para que receba o aviso de nossas novas orações. Faça parte conosco. Tenha um bom dia. Se inscreva em nosso canal, para que receba o aviso de nossas notificações.